Foram quatro finais de semana de competições esportivas e shows na praia nos finais de semana. Para encerrar o 17º FestiSol teve a oitava edição do Motocross, com participação dos principais pilotos do norte do país que levou ao público ao delírio durante toda a manhã de domingo. Aqui tem campeões regionais, campeões estaduais e a cada etapa que a gente realiza, a gente vê um diferenciado número de pilotos, pilotos de um nível muito alto e com isso quem engana esse espetáculo é o público. No sábado à noite teve shows com participação de artistas da própria cidade e da região. No domingo de muito sol, as pessoas aproveitaram e é claro, tomaram um banho à vontade no Rio Xingu. Porto de Mois é o único município da região Oerte e do estado que tem uma programação diferente no mês de julho. Prazer estar aqui, eu sou de São Paulo e realmente é fantástico a cidade. Porto de Mois, como outras cidades aqui do Oeste do Pará, parabéns. Nós precisamos preservar essa natureza aqui e que mais pessoas venham de todo o Brasil. É muito bonita a cidade mesmo. Todo ano, graças a Deus, estou aqui marcando um presente com a família, com os amigos, curtindo essa festa que é a tradição aqui na nossa região. É muito bom ter um momento desse, uma cultura maravilhosa, essa praia traz várias pessoas pra se divertir. Já no clima de despedida, teve o show da banda baiana Rapazola, que fez o público cantar e dançar no ritmo baiano. Nosso show, acima de tudo, tem tudo a ver com a festa, né, que é o festa de sol, tem tudo a ver com o verão, que é o carnaval da Bahia. A gente leva um pouco do que a gente faz no carnaval pelo Brasil inteiro, o que a gente faz nas micaretas pelo Brasil inteiro. Então, a gente vai ter muito carnaval acima de tudo, mas vamos tocar um pouco de tudo, que é o povo quer ouvir, quer sofrer, o povo quer dançar, quer dançar no funk. Então, a gente vai tentar fazer o máximo possível pra agradar a galera. Música Antes que fosse anunciado de forma oficial o encerramento do feitiçol, houve queimas de fogos de artifícios e a apresentação do cantor Marquinhos Banda, considerado o rei do feitiçol. Pra gente é uma satisfação, uma alegria muito grande saber que esse povo tem esse carinho todo com a gente. A gente fica muito feliz, né, de estar aqui fazendo o encerramento dessa festa, que pra mim, na minha opinião, e na nossa opinião, na verdade, é um dos maiores festivais, se não o maior festival de verão do estado do Pará, Fertiçol. A característica da banda é justamente essa, né, alto astral total, positividade, música de qualidade, pop rock de primeira. O pessoal da Record está aqui filmando e vai sair pra todo o estado, ok? Já passando pra cima, vai vir também forte, então. Quando começar a música, todo mundo sai do chão com a mão pra cima, ok? E aí Quando começar a música, todo mundo sai do chão com a mão pra cima, ok? Quando começar a música, todo mundo sai do chão com a mão pra cima, ok? Encerrando com chave de ouro, sem dúvida alguma. É, recorde de público, recorde de atrações e nós estamos muito felizes de poder hoje encerrar esse Fertiçol, convidando novamente a toda a população, que seja lá da região oeste, que seja de outros municípios, fora da nossa região, que possam estar nos assistindo agora. A vir e conhecer essas maravilhas, homens e mulheres bonitos, certo? Essa maravilha que a natureza nos deu e que a gente possa festejar esse verão maravilhoso na região oeste do Pará. O Fertiçol acontece todo ano, começa no primeiro final de semana e termina no último do mês de julho. Após o evento, todos os finais de semana e durante toda a semana, o público prestigia as belezas naturais que o município oferece. O Fertiçol acontece todo ano, começa no primeiro. O Fertiçol acontece todo ano, começa no primeiro. A CIDADE NO BRASIL